E eu creio que nessa manhã nós seremos aconselhados pelo Espírito, aconselhados pela Palavra. E hoje, como um pai que aconselha seus filhos, eu quero trazer alguns conselhos que vão tornar a sua vida mais fácil. Um pai, ele sempre vai trazer conselhos para que torne a vida de seus filhos mais fácil. E se eu fosse você, ouviria? Porque normalmente, quando um filho não ouve, ele acaba tendo problemas e depois ainda diz, Eu deveria ter ouvido meu pai, ou não é verdade? Deveria ter ouvido. É óbvio que eu não sou seu pai, mas eu estou trazendo os conselhos do nosso pai, que é Deus. Amém? E de certa forma, um pastor, ele também é um pai espiritual do rebanho. Então se eu fosse você, ficaria atento àquilo que vai ser ministrado nessa manhã. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 112, verso 1 a 3, por favor. Acho que vai estar projetado aí, né? Mas enfim, Salmos 112, verso 1 a 3, na versão NVT, diz assim. Louvado seja o Senhor. Vai ser transmitido aqui ou não? Senão eu peço, você abre a sua Bíblia, você está em uma igreja e você é crente, né? Então, abre aí a sua Bíblia. Eu vou ler na versão NVT, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, sem problema nenhum. E diz assim, Salmos 112, versículo 1 a 3. Louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer. Diga, obedecer. Olha só, está falando de um homem que é feliz. Quem é feliz? Aquele que teme o Senhor e que tem prazer em obedecer os seus mandamentos, ou seus princípios, ou seus conselhos. E aí diz o resultado disso tudo, seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra, uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade. Quem que é isso? Amém? Então, tudo começa temendo o Senhor e obedecendo os seus princípios. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade. E suas boas ações permanecerão para sempre. Sabe, esse texto, ele nos revela o caminho para uma vida bem-sucedida. Aqui são conselhos de Salomão. Aqui é um homem, o mais rico, né, citado na Bíblia e também o mais sábio. Na verdade, ele só era mais rico porque era mais sábio. E só era mais rico porque pediu sabedoria para cuidar dos interesses de Deus. Amém? E isso o fez prosperar. Então, Salomão está dando conselhos aqui. Perdão, Salomão não, o salmista está dando conselhos aqui. Eu confundi as coisas que me perdoam, gente, né. Mas aqui o salmista está dando conselhos aqui. Que são vida para mim e para você. E nos revelam o caminho de uma vida bem-sucedida. De uma vida feliz e próspera. E ele ainda deixa claro e ele diz que esse conselho é andar em temor do Senhor. Diga, temor do Senhor. Nós já falamos uns dias atrás sobre o temor do Senhor. E eu não vou repetir a mesma mensagem, é óbvio. Mas a palavra temor nesse texto, ela não se refere a ter medo de Deus. Mas a ter reverência e honra pela presença de Deus. Ou seja, existem recompensas para quem teme. Existem recompensas para quem honra o Senhor. E se eu fosse você, eu começaria a andar mais em temor e mais honra ao Senhor. E os resultados, eles virão sobre a sua vida. Na sua casa haverá prosperidade e riqueza. Seus filhos serão felizes e prósperos. Abundância chegará na sua vida. Então nós precisamos entender que honra é um princípio e princípios são inegociáveis. Nós não negociamos princípios. Os tempos mudam, mas princípios não mudam. Princípios se praticam, princípios não se negociam. Agora, nós também precisamos entender que nós só iremos honrar a Deus, se primeiro honrarmos uns aos outros. Não existe como você honrar a Deus desonrando pessoas. Não existe como você honrar a Deus andando em desonra para com seus irmãos. E um ambiente de honra, queridos, ele vai atrair a presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando os irmãos chegam na igreja e são recebidos com honra, sabe o que acontece? Eles vão se sentir mais livres para cultuar ao Senhor e entregar o seu melhor a Ele. E é dessa forma que a presença de Deus é atraída para aquele lugar. Quando alguém chega na igreja, ele é recebido como um filho de Deus. As pessoas honram aquela pessoa que está chegando, os irmãos que estão servindo na igreja estão fazendo de tudo para servir e honrar quem está chegando. Então, essa pessoa vai se sentir tão à vontade e tão livre para cultuar a Deus, que a forma da sua adoração muda. A sua entrega é plena e é nesse ambiente que a presença de Deus é atraída. Eu vou dar alguns exemplos práticos aqui de honra que vocês recebem ao chegar na igreja. A primeira delas é quando você chega lá no estacionamento. Ali tem uma equipe de voluntários que está pronta para te receber com um sorriso nos lábios. Com uma palavra inspirada e está ali para cuidar do seu patrimônio, cuidar do seu veículo. É a primeira forma honrada que você é recebida quando chega aqui na igreja. A segunda forma honrada é quando você chega na portaria e aqui tem uma equipe que está preparada, sorridente para te receber. E está ali pronta para te servir em tudo aquilo que você necessitar no tempo que você está dentro desse ambiente de culto. É a segunda forma honrada que você é recebido aqui nesse ambiente da igreja. Você também é honrado ao ser recebido em um ambiente organizado. Onde um grupo de irmãos veio antes para preparar tudo. Eu estava acompanhando alguns grupos da igreja e eu percebi que sete e pouco da manhã já tinha gente aqui dentro. Trabalhando, organizando, organizando questões da sonoplastia, de aconias. Você chegou antes para organizar, para limpar, para aclimatizar, para deixar tudo no jeito, para te receber da melhor forma possível. Ou seja, você é honrado também com o ambiente organizado. Onde pessoas já estavam aqui, talvez em um momento que você ainda estava dormindo. Ou escovando os dentes para depois ir para o culto. Você é honrado também. No que se refere ao tempo do culto, porque aqui ninguém fica enchendo linguiça. Ninguém fica aqui tomando seu tempo. Nós temos cultos dinâmicos de uma hora e pouco, onde o recado é entregado e ninguém fica prendendo você aqui dentro. Então isso também é uma forma de honrar a sua vida. Honrando o seu tempo e não ficar aqui enchendo linguiça e tomando seu tempo. Você está comigo? Isso é uma forma honrosa de te receber aqui. Você também é honrado na saída do culto, onde os mesmos que estavam ali para te receber, agora estão ali para se despedir. Com uma palavra inspirada e te instruir. Como você sair do estacionamento em segurança, sem atrapalhar o trânsito. Pessoas que estão lá para cuidar de você. Sabe, você também é honrado quando você sai do culto por aquela porta. E as mesmas pessoas que te receberam dizendo, seja bem-vindo irmão. Elas te despedem dizendo, tenha uma semana abençoada. Isso é honra sobre a sua vida. Sem contar a maneira honrada que seus filhos são recebidos na igreja de crianças. Com uma estrutura de excelência. Onde uma equipe maravilhosa está ali preparada para servi-los. Não oferecendo apenas entretenimento. Mas muito mais do que isso. E principalmente ensinando eles a palavra. Instruindo seus filhos na palavra. Sabe, essa é a forma honrosa que você é recebido nessa igreja. Quem aqui fica feliz por congregar nessa igreja? Mas sabe que o mínimo que se espera de alguém que é tratado com tanta honra. É que além das suas palavras. Essa pessoa também demonstre atitudes de honra para com aqueles que estão ali lhe servindo. Sabe, você mostra que honra a sua igreja. Quando você chega lá no estacionamento e você é gentil por alguém que abriu mão de estar no culto. Para que você pudesse estar no culto totalmente despreocupado. Se vão mexer no seu patrimônio. Sabe, é tratar com gentileza, com educação. Quem se privou para você não ser privado. Quem se privou de estar em um ambiente de unção coletiva. Para estar lá fora cuidando daquilo que é seu. Para que você não se preocupe. E satanás não usa a preocupação para roubar a palavra do seu coração. Sabe, eu vou te dar um conselho que vai te abençoar muito. Quem quer esse conselho? Trate com respeito e honra aqueles que chegaram antes de você. Para preparar tudo para que você pudesse se sentir acolhido neste lugar. Sabe, honrar e considerar outra pessoa mais importante do que você mesmo. É tratá-la com respeito e consideração. Agora, entenda queridos. É na honra que nasce o respeito. É na honra que nasce a generosidade. E é na honra que nasce o amor. Você precisa entender isso. Aonde é que nasce o respeito? Na honra. Porque quem não honra também não respeita. Aonde é que nasce a generosidade? Na honra. Porque quem não honra também não é generoso. Alguém pode até dar uma oferta. Dar uma semente. Dar um recurso para alguém. Mas aquilo pode ser uma semente que não está embrulhada em um pacote chamado honra. Porque a generosidade genuína, ela nasce na honra. O amor, ele também nasce na honra. Se você não honra, logo você não ama. E sabe que eu ouço muita gente dizer para mim isso. Pastor, eu honro a unção que está sobre a sua vida. Muitas pessoas já disseram isso. Mas eu só vou acreditar que isso é verdade. Se você honrar aqueles que me servem te servindo. Entenda. Tem pessoas que me servem servindo você. Não é carregando a minha Bíblia. Não é abrindo a porta do carro. Não é. Não, não, não. As pessoas me servem servindo você. Porque eu fui chamado para servir você. Então quem quer me servir. Tem que servir aqueles que eu fui chamado para servir. Simples assim. Então algumas pessoas dizem, pastor, eu honro a unção que está sobre a sua vida. Ok, eu entendo. Mas, sabe queridos. Isso só vai ser verdadeiro. Genuinamente verdadeiro. Se essas pessoas que dizem isso. Elas também honrarem. Aqueles que eu fui chamado para servir. Sabe queridos. Nós temos muitas equipes que trabalham aqui na igreja. Nós temos quase 500 colaboradores que servem aqui na igreja. Talvez você está num culto da manhã. Não tenha dimensão de quantas pessoas passam aqui nos três cultos. Ou durante a semana inteira. Mas bate aí quase 1500 pessoas que passam por aqui. Agora, existem quase 500 pessoas que estão envolvidas servindo. Envolvidas doando a sua própria vida. Elas estão semeando a vida delas na sua vida para te servir. Então, entenda. Pessoas que dizem, pastor, eu honro a unção que está sobre a sua vida. Isso só vai ser genuíno se elas honrarem também aqueles que me servem. Aqueles que estão lá no estacionamento. Aqueles que estão servindo na diaconia. Aqueles que estão lá na igreja de crianças. Onde ninguém vê, ninguém valoriza. Ninguém sabe que eles existem. Aqueles que estão na cantina, no culto da tarde, da noite. Ali, sabe, fedendo gordura, fritando pastel. Para te receber depois do culto. Ou aqueles que estão em qualquer outro departamento da igreja. Aqui no louvor. Pessoas que servem no louvor. Passam o dia inteiro de domingo aqui. Das sete da manhã até as dez da noite. Muitas vezes tendo que dormir sentado nas cadeiras da igreja. Para poder se preparar logo na sequência. Para o segundo culto e para o terceiro culto. Sabe, cada pessoa dessas está doando a sua vida para te servir. Doando a sua vida para honrar você. E que tal você se colocar à disposição. Para começar a servir em algum departamento da igreja. Tem vaga. Diga, tem vaga. Sabe, eu me sinto deslocado na igreja. Comece a servir e esse sentimento vai embora. Porque quando você começa a servir, você vai ser inserido dentro de um grupo um pouco menor. E ali vai ser, sabe, um grupo de irmãos que estará próximo de você. E esse sentimento de deslocamento vai bater em retirada. Agora, sabe o que eu acho interessante? É que normalmente aqueles que não servem são os que mais reclamam. Reclamam, ah, reclamam do estacionamento. Reclamam disso, reclamam daquilo, daquele outro. Geralmente, quem não serve, são os que mais reclamam. Alguns pensam que seu dízimo lhe dá direito de reclamar no saque. Sabe o que é saque? Serviço de atendimento ao consumidor. Ah, eu sou dizimista, eu tenho direito. Você tem direito sobre aquilo que você paga. Dízimo você não está pagando. Você está entregando aquilo que não é seu. Obrigado pelo aleluia, lá no fundo do auditório. Eu sabia que esse culto da manhã não ia render muito glória a Deus. E eu sabia que até o ambiente do culto já era resultado daquilo que seria falado nessa manhã. Eu conheço o ambiente espiritual. E eu sei que algumas palavras, elas precisam um esforço maior para que elas alcancem guarida no nosso coração. Mas eu não estou preocupado com a sua empolgação. Eu estou preocupado com o seu crescimento. Amém, queridos? É isso que importa para mim. Sabe esse tipo de pensamento que... Ah, é porque eu sou fiel nos meus dízimos. Eu tenho direito de usufruir disso, daquilo. Eu tenho direito de reclamar. Você não tem direito de nada. Você está aqui para servir o Senhor. Você está comigo? Você tem direito de filho de Deus. Não de exigir um retorno por causa do seu dízimo. Você está comigo? Sabe essa mentalidade? É uma mentalidade de consumidor. E não de comunidade. Uma mentalidade de comunidade. Uns servem os outros. Nós temos uma mentalidade de servir. De favorecer. De facilitar. Quando eu passo no corredor da igreja. Eu vejo um papel de bala. Eu junto. Eu largo no lixo. Eu não passo de largo pensando que tem alguém que depois de mim vai juntar. Eu estou preparado para fazer a minha parte. Sabe? A questão é que todos, de alguma forma, gostam e querem ser honrados. E não há problema algum nisso. O problema é que a maioria das pessoas não sabe que honra antes de ser colheita é semente. Digo, a honra antes de ser colheita é semente. Isso está na Bíblia. Galatas capítulo 6, versículo 7 diz. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Algumas pessoas pensam que isso está relacionado só a dinheiro. Não, não. Tudo é tudo. Tudo o que o homem semear, isso também se fará. Isso me mostra o quê? Que se eu semeio honra, logo eu colho honra. Porque honra antes de ser colheita é semente. Ou seja, a honra não deve ser buscada. A honra deve ser oferecida. Agora, ninguém vai conseguir andar em honra sem ter que confrontar primeiro o seu orgulho. Porque honrar é um ato de humildade. Honrar é uma disposição de coração de andar em humildade. E a grande verdade é que o maior inimigo da honra é o orgulho. E provérbios 29 e 23, agora sim Salomão, né? Salomão disse algo muito importante aqui. Provérbios 29 e 23 na versão NVT. Tem como projetar para mim? Por favor. Diz assim. Provérbios 29, verso 23. Vai dar para projetar, gente? Isso, bom demais. Diz assim. O orgulho, olha o que diz aí. O orgulho termina em humilhação. O que é que o orgulho constrói? O orgulho é um caminho para a humilhação. Mas a humildade alcança a honra. Provérbios 18, 12, por favor. Provérbios 18, 12 também diz o seguinte. A arrogância precede a destruição. A humildade precede a honra. Ou seja, pessoas que andam em humildade, elas estão andando num caminho que vai levá-las a honra. Mas o oposto disso também é verdade. Aquele que anda em orgulho, ele está trilhando um caminho que vai levá-lo a ruína. É isso que a Bíblia nos instrui. Agora, entenda. Se a humildade, ela precede a honra. Então primeiro nós precisamos aprender o caminho da humildade. Ninguém chegará a honra sem antes trilhar o caminho da humildade. E Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte. Por favor, pode projetar para mim Filipenses 2, 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3, por favor. Diz assim. Não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Gente, a palavra, ela tem resposta para tudo, não tem? Pense num livro completo, é a Bíblia. Ela tem resposta para todas as coisas. E diz, não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes. E considerem os outros mais importantes que vocês. Sabe, aqui acabaria todos os problemas de dissensão. Seja na igreja, no trabalho, na família, em qualquer ambiente. Se eu estou em qualquer ambiente. Seja na igreja ou fora dela. Se eu considerar a outra pessoa mais importante do que eu mesmo. Acabaram-se os problemas. Acabaram-se a dissensão. Acabou-se a competição. Porque eu considero o outro mais importante. E quem considera o outro mais importante. O trata com honra. O trata com respeito. O trata com consideração. E a Bíblia nos instrui a andar nesse caminho. O grande problema é que muitos querem ser honrados. Querem ser considerados em mais alta estima. Eles querem buscar o reconhecimento. Os elogios. Mas a Bíblia diz que o caminho que nós devemos andar. É o oposto disso. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Pelo menos para mim. Achar que você está recebendo. Sabe queridos. Se nós queremos desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Quem quer desfrutar do melhor de Deus nessa terra? Se nós queremos desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Primeiro nós temos que acatar cada instrução da parte do Senhor. Porque Isaías 1.19 diz. Se quiseres e me ouvires. Comereis o melhor dessa terra. Não basta querer. Ouvir fala de obedecer. Se você quiser. E se você me obedecer. Você vai desfrutar do melhor dessa terra. Querer não é suficiente. Existe uma obediência da nossa parte. Que nos é requerida. Para que nós possamos desfrutar do melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para você querido. Mas a obediência também é. A obediência ao pastor. Não. A obediência é a palavra. É o Senhor dizendo. Se quiseres e me ouvires. E me obedecer. Você vai desfrutar das melhores coisas dessa terra. Agora. Nesse texto que nós lemos aqui de Filipenses. Está explícito. Que nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. O que isso me mostra. Que se queremos viver o melhor. Que Deus tem. Para mim e para você. Para as nossas vidas. Nós precisamos aprender. A amar incondicionalmente. Inclusive aqueles que não tem nada para nos oferecer. Porque amar pessoas. Que podem nos favorecer de alguma forma. Amar pessoas. Que elas podem contribuir de alguma forma para a nossa vida. Top. É fácil. Mas somos desafiados pela palavra. A amar aqueles. Que não tem nada para nos oferecer. Nada para nos dar. E lembramos. Que o amor nasce na honra. Quando você ama quem não tem nada para te oferecer. Você está honrando essa pessoa. Sabe. Lá em 1 João capítulo 4. Diz que é impossível amar a um Deus que nós não vemos. Se não conseguimos amar as pessoas que vemos. Olha só que interessante. Como eu posso dizer que amo um Deus que eu nunca vi. Se eu não consigo amar as pessoas que eu vejo. E da mesma forma. É impossível honrar a um Deus que eu não vejo. Se eu não consigo honrar as pessoas que estão vendo. Que estão na minha frente. Que estão junto comigo. Quem quer honrar a Deus aqui. É impossível honrar a um Deus. Que você não vê. Se você não consegue honrar as pessoas que estão do seu lado. Onde está escrito isso na Bíblia. Romanos capítulo 12 versículo 10. Por favor. Projeta para mim aí. Romanos 12.10. Diz assim. Amem-se com amor fraternal. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Sabe o que eu estou trazendo para você? Que é uma palavra equilibrada. Muitas vezes. Quando nós ouvimos sobre honra. Normalmente é ensinar a igreja a honrar quem está lá em cima pregando. A maioria das mensagens que falam de honra. Falam disso. Do povo honrar. É os leigos honrando o clero. Normalmente é isso que se ensina. Mas eu estou trazendo uma mensagem equilibrada para você. Te instruindo o caminho de uma vida bem sucedida. Aonde a Bíblia diz que nós devemos honrar a todos. Uns aos outros. Aqueles que nem merecem. Aqueles que nós não temos nada para ganhar com eles. Amá-los e honrá-los. Esta é a instrução bíblica. Tenho prazer em honrar uns aos outros. Diz Romanos 12.10. Agora entenda uma coisa. O princípio da honra ele começa em casa. E não adianta maquiar na igreja aquilo que não acontece em casa. Muitas vezes nós viemos para a igreja com uma linguagem gospel. Com um comportamento de crente. Mas saímos da igreja igual um cavalo batizado. É. É o pior patrão carrasco. O marido então nem se fala. Sabe. Muitas vezes nós temos uma atitude na igreja. Diferente de uma atitude em casa. A ponto dos filhos querem vir morar na igreja. Por causa que meus pais são diferentes na igreja. Querem morar lá. Agora. Entenda uma coisa queridos. O princípio da honra ele começa em casa. E não adianta usar máscara. Máscara cai. Nem as máscaras da pandemia duraram muito tempo. Toda máscara em algum momento vai cair. O que eu estou querendo dizer para você. É que não adianta maquiar dentro aquilo que não acontece fora. E honra começa em casa. De que forma? Marido honrando esposa. E esposa honrando marido. Começa em casa. Onde está escrito isso? 1 Pedro capítulo 3. Versículo 7. Por favor. 1 Pedro capítulo 3. Versículo 7. Diz assim. Da mesma forma vocês maridos honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela. Numa outra versão diz. Vivei a vida comum do lar. Sabe o que é viver a vida comum do lar? É dividir tarefas. Eu passei quase 20 dias fora. Ontem eu cheguei em casa. Dei uns pega na minha esposa. Depois fui lavar a louça. O que é pega? É esse negócio que tu sai. Imagina aí. 20 dias gente. Não se pega na lemó. E daí depois fui lavar a louça. Ela estava de unha feita. Para me esperar gente. Lavei a louça para ela. Mas não é só porque eu estava fora. Eu faço isso sempre. Minha filha está aqui. Sabe disso? Sabe viver a vida comum do lar? É você dividir tarefas. É entender. Que você não vai deixar de ser mais homem. Porque você lavou o banheiro. Você não vai deixar de ser mais homem. Porque varreu a casa. Você não vai deixar de ser masculino. Porque ajudou sua esposa a resolver coisas em casa. Quem diz que serviço de casa é serviço de mulher? É serviço da família. Oxe. Viver a vida comum do lar é isso. Mas também a esposa honrando o marido. Muitas vezes o agradando em coisas que ela sabe que ele gosta. Isso também é correto. Então honra não acontece na igreja se não acontecer em casa. Começa em casa. O homem honrando a sua esposa. E a esposa honrando o seu marido. E aqui diz. Sejam compreensivos no convívio com ela. Pois ainda que seja mais frágil que vocês. Está dizendo que a mulher é mais frágil. Ela é igualmente participante da dádiva. Da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta. Quando eu li esse texto eu fiquei pensando. Se tem a maneira correta é porque tem a maneira incorreta também. Qual é a maneira incorreta de tratar? Com desonra. Com falta de respeito. Com falta de consideração. Empurrando as coisas com a barriga. O negócio está despencando. Caindo. E fica de uma semana para outra. De um mês para outro. Até que ela vai chamar alguém de fora para fazer. E você vai pagar seu trouxa. Vai rindo e a faca vai entrando. Tratem-na de maneira correta. Para que nada atrapalhe suas orações. E aqui está o ponto mais importante. Está dizendo que quando nós não tratamos. A nossa esposa. E também o nosso esposo. Porque esse princípio vale para os dois lados. Quando não tratamos de maneira correta. Nossas orações são interrompidas. Está dizendo o quê? Que você pode ser a pessoa mais cheia de fé do mundo. E uns tem fé de mais. E outros fé de menos. Mas tudo bem. Você pode ser cheio de fé. Você pode ser um leitor assíduo da Bíblia. Conhecer a Bíblia de capa a capa. Até os mapas. Mas as suas orações não serão poderosas. Se não houver um princípio de honra dentro da sua casa. Porque aqui está claro. Dizendo. Tratem-na de maneira correta. Para que nada atrapalhe suas orações. E eu fico imaginando. Que atitudes. Comportamentos inadequados. São obstáculos. Para que as nossas orações alcancem a resposta. E vale para ambos os lados. Por que eu posso afirmar que vale para ambos os lados? Porque nós lemos antes. Que tudo que você planta. Você colhe. Se você planta honra. Colhe honra. Se você planta respeito. Colhe respeito. E as nossas orações. Elas têm um caminho livre. Para acessar o trono de Deus. Amém? E você que é filho. Quem é filho aqui? Ah, tem gente que não é filho. Nasceu da sua cadeira. Quem é filho aqui? Você que é filho. Eu quero te alertar de algo. Que pode definir um futuro de sucesso para a sua vida. Diz que não é o cu da família. Eu estou falando de honra. Mas eu não posso falar de honra na igreja. Sem falar de honra em casa. Não existe como. Não tem como. Efésios capítulo 6. Versículo 2. Diz que a honra aos pais. É um mandamento. Com promessas de recompensas divinas. Olha só. É um mandamento. Com promessas. De recompensas divinas. Vamos ler esse texto. Diz assim. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento. Com promessas. Perceba. É um mandamento. É um mandamento que vem junto. Uma promessa embutida. Ou seja. Um mandamento cumprido. É uma promessa cumprida. É uma promessa que vai ser acolhida no coração. E vai ter respostas. Agora que promessas são essas? Se Efésios 6.2 diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessas. Ou com recompensas divinas. Que promessas são essas? Do que é que Paulo está falando aos irmãos da igreja de Éfeso aqui? Ele está falando daquilo que está escrito em Êxodo capítulo 20 versículo 12. Por favor. Êxodo 20.12. Está falando da mesma coisa. Diz assim. Honre seu pai e sua mãe. É isso que Paulo estava falando aos irmãos da igreja de Éfeso. Em Efésios 6.2. Ele estava dizendo isso aqui. Honra seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena. Diga longa e plena. Longa e plena na terra que o Senhor seu Deus te dá. Perceba que não é só a vida longa. É vida longa e... Sabe que tem filhos que desonram os pais e até não morrem cedo. Porém não tem vida plena. Eles sobrevivem. É uma vida bagunçada. É uma vida de desgraça. Uma desgraça em cima da outra. A maioria deles morre cedo e não tem vida plena. Mas alguns ainda conseguem viver uma vida até longa em anos. Mas não tem uma vida plena. Não tem uma vida abundante. Não tem uma vida de resultados. Não tem uma vida de alegria. E esse texto está dizendo que quando honramos pai e mãe. Assim você terá vida longa e plena. Ou seja, longura de dias e plenitude de dias. Sabe que eles existem um sistema de recompensas. Que opera dentro da prática do princípio da honra. Em Salmo 128. Nós lemos isso no início dessa mensagem. Ali diz que abençoado é o homem que teme ao Senhor. E temor ali é honra. Abençoado é o homem que honra ao Senhor. E nós honramos a Deus quando praticamos seus princípios. Não tem como honrar a Deus sem praticar os princípios que Ele nos deixou. E sabe queridos? O princípio da honra deve ser praticado até mesmo quando você vem para a igreja para cultuar. Até mesmo. Por quê? Porque honra começa em casa. Honra acontece todos os dias da nossa vida. Inclusive na igreja. A igreja é só o resultado daquilo que acontece lá fora. Agora como é que eu posso andar em honra até mesmo quando eu venho para a igreja? Simples. Nós não devemos vir para a igreja como alguém que está cumprindo uma obrigação. Sabe? Eu acho interessante. Tem uns crentes que vêm para a igreja que parece que estão indo para um velório. É. Parece que levaram umas três multas de trânsito até chegar na igreja. Chega cabisbaixo. Parece que tem um demônio na corcunda. Pelo amor de Deus. Você está vindo para um culto de celebração. Eu estava aqui só observando antes. Eu olhava lá e percebendo. Culto de celebração. É. Celebração. Sabe o que é celebração? É festa. Celebração é você participar do ambiente. Celebração é você se envolver com aquilo que está acontecendo. Isso é celebrar. Isso é honrar o ambiente. Então. O que é honrar a Deus? Vindo para a igreja. De que forma? É não vir para a igreja como alguém que está cumprindo uma obrigação. Sabe? Tem gente que vem para a igreja para ficar de bem com Deus. Para não ter uma semana ruim. Não. Eu vou lá bater minha carteirinha para ficar de bem com Deus. Não. A atitude religiosa. Isso é religião. Você tem que vir para a igreja porque você ama o Senhor. Você o ama. É por isso que você vem prestar a Ele o seu melhor custo. Você não vem para uma reunião. Você vem prestar a Deus o seu melhor culto. Sabe? Nós precisamos aprender a honrar a unção que opera na igreja. Sabe? Esse ambiente. Ele deve ser um ambiente de honra pela presença. Nós devemos honrar a presença de Deus. Sabe o que é honrar? É perceber que Deus está se movendo. É perceber que Deus está agindo. É perceber que naquele ambiente de unção coletiva. Deus está operando. É honrar o ambiente da igreja. É honrar a presença de Deus. Sabe queridos. Quem honra o ambiente. Escuta o que eu vou dizer para você. Quem honra o ambiente. Honra a unção. E quem honra a unção. Recebe daquilo que Deus está promovendo naquele lugar. É por isso que tem pessoas que entram e saem do culto sem receber nada. Por quê? Porque não honraram o ambiente. Chegaram. Rapaz, tem alguém aí orando uns negócios esquisitos aí. Aí depois. Rapaz, eu louvor três músicas há muito tempo. Aí depois isso, aquilo. Não honra o ambiente. Quem não honra o ambiente. Não honra a unção. Agora. Entenda o que eu vou dizer para você. Quando você honra a unção do ambiente. Você está conectado com as liberações. Que Deus está promovendo naquele lugar. Eu sei porque sei que cada culto. É como se os céus se abrissem. E Deus estivesse promovendo liberações divinas sobre vida de pessoas. Vida de pessoas. Porque você está em um ambiente de unção coletiva. E Salmo 133 diz isso. Que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce da cabeça para a bárbara. Para o corpo todo. Está dizendo o quê? Que a unção. Ela escorre pelo corpo. E o corpo é a igreja. E quando a igreja está nesse ambiente. Ela recebe daquilo que os céus estão promovendo. Quando você honra a presença. Quando você honra a unção. Você está conectado com as liberações divinas. Sabe quem aprendeu a honrar a unção e o ambiente? Está qualificado para receber. Aquilo que está sendo liberado naquele lugar. Sabe que tem pessoas que vêm para um culto. Mas não estão qualificadas para receber. Aquilo que está sendo liberado naquele culto. Como é que você pode estar em um lugar. Sem estar qualificado para receber. Simples. Não está conectado com a unção. Não está honrando a presença. Não está considerando aquele ambiente. Como um ambiente espiritual. Está mais preocupado com o horário. Com o WhatsApp. Com o almoço. Com isso. Com aquilo. Do que com aquilo que os céus estão liberando. Sabe. Talvez. Alguns até digam. E se não dizem. Pelo menos pensam. Ah. Mas eu não gosto. Do jeito que fulano prega. Eu gosto mais. Quando é o beltrano que está pregando. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A água que sai da torneira de plástico. E a água que sai da torneira de ouro. É a mesma. O que eu estou querendo dizer. É que tem gente que prefere passar sede. Da palavra e do espírito. Porque está dando mais crédito para a torneira. Do que para a água. Eu gosto mais de fulano. Do jeito dele. Grita menos. Torneira. Você está preocupado com a torneira. E não com o que tem dentro dela. Mas sabia que isso não é algo novo. Já acontecia com Jesus. Na época dele. Jesus ele foi desonrado. Entre os céus. Porque olharam para ele. Apenas com o filho do carpinteiro. Sabe. Eu estou falando de honra aqui. Em todos os aspectos. Fala do estacionamento. Da diaconia. Do louvor. Da igreja de criança. Agora chegamos em um momento. Que estamos falando de honra. Aqueles que estão entregando o recado de Deus. E muitas vezes. Esse pensamento. Eu gosto quando é fulano. Quando é beltrano. Não gosto. Porque não gosta. Não recebe. Ou seja. Desonrou um são. Não recebeu nada. Os céus estão liberando. Dádivas divinas. A pessoa entra e sai. Não recebe nada. Perdeu o seu tempo. Por quê? Porque não honrou o ambiente. Não honrou a unção. Não honrou o mensageiro. E porque não honrou o mensageiro. Logo não honrou a mensagem também. E foi essa postura de desonra. Que impediu aquele povo de receberem de Jesus aquilo que ele queria dar. Está registrado lá em Marcos capítulo 6. Vá comigo para lá. Pode projetar para mim. Marcos 6. A partir do versículo 1. Diz assim. Jesus deixou essa região e voltou com seus discípulos para Nazaré. Cidade onde tinha morado. No sábado seguinte começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam se admiravam. Ou se admiraram e perguntaram. De onde vem tanta sabedoria e poder para realizar esses milagres. Ou seja, eles estavam vendo alguma coisa. Aí olha o questionamento deles. Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Suas irmãs não moram aqui entre nós. E sentiram ou sentiam-se muito ofendidos. Ou seja, trataram com desdém a Jesus. Porque viram ele na sua infância. O conheceram quando era pequeno. Conheceram a sua família. Olharam para Jesus não como o Filho de Deus. Olharam para Jesus como o Filho de Maria. Como aquele que tinha irmãs. Como aquele que jogava pelada com eles no campo de futebol. Aí Jesus diz o seguinte. Um profeta recebe o quê? O que está escrito aí, gente? Um profeta recebe honra em toda parte. Menos em sua cidade. E entre os seus parentes. E em sua própria família. Por isso, não pôde realizar milagres ali. Olha só. Só até aqui está bom. O texto é muito claro. Diz por isso, não pôde realizar milagres ali. O que está dizendo? A desonra causou um impedimento para que o poder de Deus se manifestasse naquele lugar. Esse texto deixa claro. Que a fé e a honra. Elas geram um ambiente certo para os milagres acontecerem. É um ambiente de fé? Sim. Mas também é um ambiente de honra. Então não adianta dizer que somos o povo da fé. Somos uma igreja que prega a fé. Respira a fé. Ensinamos fé. Nós vivemos fé. Somos uma igreja da fé. Amém? Diga, eu sou da fé. Agora, não adianta dizer que somos o povo da fé. Apenas. Porque a fé em um ambiente de desonra não vai funcionar. Nós vemos isso em Jesus. Não honraram a Ele. Logo, o poder de Deus não se manifestou. Os milagres não aconteceram. Entenda uma coisa da mesma forma. Que quem não honra a Jesus, também não honra o Pai que o enviou. Assim também, aqueles que não honram o mensageiro de Deus, não honram a Deus. Uma coisa está atrelada a outra. E eu falo isso, porque está escrito que quem recebe o profeta com honra de profeta, recebe do galardão do profeta. Mas sabe que o oposto também é verdade? Quem não honra o mensageiro, não honra a mensagem. E quem não honra a mensagem, não honra o Deus da mensagem. Aonde está escrito isso? Mateus capítulo 10. Versículo 40 e 42. Pode projetar para mim, por favor? Mateus capítulo 10, versículo 40 e 42. Diz assim. Quem recebe vocês, recebe a mim. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Está dizendo para os seus discípulos. Aqueles que queriam propagar o Evangelho. Proclamar as verdades. As boas novas. E Ele diz. Quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe daquele que me enviou. Olha o caminho. Jesus dizendo. Quem recebe vocês, me recebe. E quem me recebe, recebe daquele que me enviou. Está dizendo o quê? Que quem não recebe do mensageiro, não recebe da mensagem. E quem não recebe da mensagem, não recebe de Jesus. E quem não recebe de Jesus, não recebe de Deus. Se conseguiu entender, o que essa mentalidade errada é capaz de fazer. Ah, eu não gosto quando é fulano que prega. Eu gosto mais do meu trano. Cuidado. Cuidado porque está valorizando mais a torneira do que a água. Aí o texto diz o seguinte. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe daquele que me enviou. Quem acolhe um profeta, como alguém que fala da parte de Deus, recebe da mesma recompensa que um profeta. Até aqui. Só até aqui está bom. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Quero concluir dizendo que honra é uma atitude do coração. Diga honra. É uma atitude do coração. Que honra é uma atitude do coração que reverencia a ação de Deus. Independente de quem seja a pessoa que Ele esteja usando. É isso que honra faz. Andar em honra é trazer o padrão do céu para a terra. Isso é andar em honra. Os céus trabalham nesse princípio de honra. E quando eu ando em honra, estou trazendo o padrão do céu para a terra. Sabe, honrar é uma cultura que uma vez praticada, ela vai atrair as bênçãos do céu para se manifestarem na terra. Para se manifestarem na sua vida. Eu não sei se você lembra daquela mulher que derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus. Ela demonstrou tanta honra, mas tanta honra, que o próprio Cristo disse. Que aquele ato jamais seria esquecido. Jesus disse, ei, isso aqui ninguém mais vai esquecer. Questionaram. Jesus, esse perfume aí, se fosse vendido, daria tanto dinheiro. Daria o salário de um ano. Jesus disse, deixa ela. O que ela está fazendo? Ela está demonstrando um princípio. E esse princípio vai ecoar pela eternidade. Nunca mais esse fato será esquecido. O que isso me mostra? Que quando você anda em honra, seus atos jamais serão esquecidos. Sabe, eu creio que suas atitudes de honra na sua casa, vão atrair as bênçãos de Deus para o ambiente da sua família. Você pode ficar de pé. Escute o que eu vou dizer para você. O Ministério de Música pode subir. Mas suas atitudes de honra, na sua casa, vão atrair as bênçãos de Deus para aquele ambiente. Escute o que eu estou dizendo para você. Eu também creio que suas atitudes de honra, no seu ambiente de trabalho, vai atrair as bênçãos de Deus para aquele lugar. Você quer que a bênção de Deus esteja no seu trabalho? Ande em honra naquele lugar. Seja um patrão que honra seus empregados. Seja alguém que inspira, não seja alguém que está ali como um carrasco. Se você é empregado, seja alguém que honra seu patrão. Que está ali honrando o seu compromisso de trabalho. Cumprindo o seu horário, não saindo antes, sabe? E nem chegando depois, mas cumprindo fielmente aquilo que te foi proposto. Fazendo mais do que foi pedido para você. Andando no princípio do E também. Faça o que te foi pedido e um pouco a mais. Ande em honra. E essa atitude de honra vai carregar Deus para aquele lugar. Vai atrair as bênçãos de Deus para aquele lugar. As coisas serão mais fáceis. Seja para o empregado, seja para o patrão. Honra é um princípio que quando ele está em operação. Os céus se abrem sobre aquele lugar. E Deus intervém. E as suas atitudes de honra no ambiente da igreja. Sabe o que vão fazer? Vão atrair o próprio céu para se manifestar naquele lugar. E eu queria que nesse momento você levantasse suas mãos aos céus e começasse a orar ao Senhor. Sabe, talvez é o momento de você rever suas atitudes. É o momento de você rever seu posicionamento. É o momento de você avaliar a sua vida. Seja aqui na igreja, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Sabe, eu sei que nessa manhã o Senhor está mexendo coisas dentro de nós. O Senhor está organizando coisas no nosso interior para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Para que nossas orações não sejam interrompidas. Para que as dádivas que são nossas, que Deus já nos deu. Elas não fiquem bloqueadas no meio do caminho, mas se manifestem em nossas vidas. Entendendo que a humildade é o caminho que nos leva a honra. Que eu e você possamos andar em mais humildade daqui para frente. Porque a Bíblia é clara e ela diz que a humildade precede a honra. E aqueles que se humilham serão exaltados. Mas o oposto também diz que aqueles que são orgulhosos e soberbos. Aqueles que se exaltam, eles serão abatidos e humilhados. Que o Senhor possa te honrar por causa de um coração submisso. Um coração que ama o Senhor. Um coração que ama as pessoas. Um coração que honra aquilo que Deus honra. Um coração que está disponível a andar em acerto. A deixar a palavra, fazer correções por dentro. Ajustes. A minha percepção nessa manhã. É que o Senhor está promovendo uma atualização na sua vida. Para que você entre em um novo estágio. Onde vai ser muito mais eficaz, muito mais leve. Novidades do céu se manifestarão. Mas Deus está com a expectativa. De que seu coração esteja alinhado com o dele. Andando em honra. Honra para com as pessoas. Aqueles que não tem nada para te oferecer. Aqueles que nem merecem. Mas porque Deus te instruiu. Você vai andar em obediência. Em submissão. E essas coisas atrairão o céu para se manifestar. Na sua vida. Na sua família. No seu trabalho. Na sua igreja. Aonde você chegar. Deus chegará ali. Haverá uma presença gloriosa do Senhor. Que essa atitude leve você para a igreja. Não com aquela atitude. Sabe? Religiosa. De que está cumprindo mais uma agenda. Mas você está indo com o seu coração íntegro e reto. Querendo amá-lo. Honrá-lo. Honrando a presença de Deus. E isso começa quando você chega lá no estacionamento. Honrando quem está lá. Quando você chega na portaria. E honra alguém que te recebeu. Quando você sai. E você se despeje de alguém. Que te recebeu com tanto carinho. Quando você ama pessoas. Que organizaram tudo. Para que você estivesse acolhido neste lugar. Com tanta honra.